Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus. Isso aqui é mais um vídeo no canal, hoje é quarta-feira. Hoje que eu vim gravar um vídeo aqui, gente, que esse dia tava muito na correria, aí eu vou gravar e postar amanhã. Vou gravar aqui a minha rotina, né, limpando a casa. Tá muito sujo, muita poeira por aqui, gente. Poeira, vocês nem imaginam, que dá até, assim, uma falta de coragem, porque a gente limpa, 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 e não para nada limpo. Olha aqui o jeito que tá aqui, ó, esse móvelzinho, ó. Tá sujo. Então vamos lá pro vídeo, viu, meu povo? Já deixa aquele joinha, se inscreva no meu canal, aí eu vou mostrar como é que tá aqui. Por aqui já vamos começar a gravar, viu? Bora lá. Olha, gente, tudo cheio de poeira, ó. Aí eu vou começar limpando aqui a casa, aí eu vou pra varanda. O vento vem e traz tudo lá de fora pra cá. Tudo, 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 tudo. Eu já acendi o fogo, já vou ali botar a máquina pra lavar a roupa. Deixa eu botar logo um feijão no fogo, deixa eu dar uma abanada aqui. É, o vento já vai limitar 10 horas, gente, negócio que eu tava caçando a minha perua. Só tô vendo uma aqui, vi uma de manhã cedo. E aí eu fui caçar outra. O Theo e a Mel se soltaram, né, cavaram o buraco por baixo, como sempre, não segura, porque eu sabia, todo mundo sabia que isso não ia segurar. Aí quando ele se solta eu fico preocupada. Aí eu tava caçando uma das peruas, mas até agora. Outro dia ela sumiu, aí apareceu já tardezinha. Porque, gente, eu tô achando que é duas peruas fêmeas, não é macho. E elas já tão querendo um povo, sabe? Aí o Mel, eu amarrei ele na corrente de novo, não sei como vai fazer. Vou mostrar o buraco depois pra vocês, que eles abrirem ali. Não sei o que vão me inventar ali. Porque o certo era de tijolo e a tela por riba. Eles não cavavam por baixo, né? Mas aí Jeremias não quis fazer assim. Botaram um estoque, mas não teve jeito. Depois eu vou mostrar pra vocês. Viu? Aí eu vou começar a limpar na casa, depois eu venho aqui pra varanda. E olha, só tô vendo uma aqui. A outra, vamos ver. Daqui pra de tarde, se ela aparecer, eu falo pra vocês. Mas eu já andei aí, eu não vi vestígio, não. Outro dia o Mel e o Théo, eu deixei dormir solto. Eles não mataram nada aqui, sabe? Eu acho porque ela gosta de estar andando ali, lá pro fundão. Aí mais tarde ela aparece. Que nem no outro dia. Aí eu falo pra vocês qualquer coisa. Então vamos lá, gente, porque tem muita coisa pra fazer. Vamos lá, então. Vamos lá, gente. 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 Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Ain't nobody like you Ain't nobody Ain't nobody like you Hey, do you remember Twenty-something years ago Those cold nights in December And the sound of the falling snow The fireplace warming us The VHS movie box Your old broke-down touring bus And not a single cloud in the sky If I could go back in time I'd pack my bags right now If I could play back rewind I wouldn't think twice A pair of jeans and a dusty shirt We didn't have a dime No, you and me were poor as dirt All we had was time Hey, do you remember Sneaking out in the night Me playing the fandom And you singing, oh, it's alright Beating hearts full of glass Shiny stars over us Just a dream guiding us Just a dream guiding us And not a single cloud in the sky If I could go back in time I'd pack my bags right now If I could play back my life I wouldn't think twice A pair of jeans and a dusty shirt We didn't have a dime No, you and me were poor as dirt All we had was time All we had was time Every bad thing and every good I wouldn't change it if I could Cause it all led us up to this Every moment, every kiss If I could go back in time I'd pack my bags right now If I could play back rewind I wouldn't think twice A pair of jeans and a dusty shirt We didn't have a dime No, you and me were poor as dirt And all we had was time When you and me were poor as dirt And all we had was time About to leave Already packing Come with me I'm not really asking We'll get away To a place where we don't know About to see The world in action What we can be Life with no distractions We'll get away This is what we waited for Take my hand Gente, já finalizei aqui dentro Olha Finalizei com o desinfetante bem cheiroso Aí essa aqui eu vou limpar só mais tarde Porque eu vou logo lavar ali Que eu vou lavar tudo isso aqui Aí desocupar a pia Eu levo Aí lavo Passa só um paninho assim molhado Pra não sujar o chão Vou passar uns paninho molhado Pra tirar a poeira Aí já organizei os quartos Pandora tá aqui dormindo Né, Pandora? Olha Salsão quente Escapim tá tudo seco E A Joana ainda não chegou Tá pro parazão Olha aqui o que ela fez, né O desenho dela que ela pega na parede Aí é pra chegar essa semana Porque segunda-feira já tem aula E Organizei aqui tudo Aí, gente Também quero Depois organizar Dar uma organizada no meu jardim Tá tudo florido Todo lindo Né Aí eu quero dar uma organizada Quero plantar aqui meus coentinhos Também já De novo Botar uns adubos E vamos lá Agora eu vou passar pra cá Vou botar o arroz no fogo Aí eu vou passar pra cá Que é rápido O lanterrinho Hoje eu vou cozinhar ali No fogão De carvão E olha como tá Eu botei roupa pra lavar Então vamos lá Tchau 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 Gente, já terminei aqui. Só falta a parte da lavanderia, mas é só a roupa, né? Aí vou ficar lavando o resto da tarde. Aí, ó, já limpei aqui tudo. Aí, ó, já limpei aqui tudo. Aí, aqui também, tudinho. Já fiz o meu almoço também. Deixa eu botar aqui essa... aqui. Dá uma descada, pô. Tá com sabão ainda que eu deixei de molho. Gente, eu tô... Já é uma e vinte e oito. Eu não parei pra nada, nem pra almoçar. Ó, chão limpinho, tá com uma sujeira só. Tirei poeira ali também do armário. E aqui, ó, fiz pro almoço um bifezinho. E um feijãozinho com giló, né? Eu nem gravei muito o meu almoço, gente. Ó, um feijãozinho com giló. Eu fiz. Ah, minha pílula apareceu. Graças a Deus. Eu já tava preocupada. Gente, uma coisa eu vou falar pra vocês. Eu prestei atenção esses tempos que Téo e Mel tá preso. Eles estão, assim, mais comportada a questão, sabe? De mexer nos meus bichos. Eles não mexem, não. Os pintos ficam em cima, lá, perto, como em pé deles, eles nem tinham. Eu acho que vai amadurecendo, vai ficar... Ó, o Lupe mudou demais o Lupe. Parou de correr atrás da estrada, atrás das pessoas, das motos. Só fica ali deitado e quando chega a gente, ele late, né? Mudou demais. Ali tem um lixinho, né? Eu vou apanhar. Então, aí a questão ali do... Da casinha dos cachorros, gente, eu vou dar um jeito. Aí eu falo pra vocês o que que nós vamos fazer. Eles tão ali no arame, ali debaixo do pé de pau. É porque eles cavaram um buraco ali embaixo. O seu baguinho disse que eles não iam cavar mais. Eles acabaram cavando. Mas eles não mexeram nada no meu, não. Nem pato, nem nada, sabe? Apesar que o pato tá preso, mas eles não mexeram, não. Então... E é assim. Eu vou finalizar o vídeo agora. Porque eu quero editar, ver se eu mando hoje, quarta-feira. Mas qualquer coisa, se não der tempo, eu vou mandar amanhã na quinta, viu? E ficou assim, tudo limpo, ó. Limpei tudo. Ali pra dentro tá tudo limpinho. E amanhã tá tudo sujo de novo. Mas a gente tem que limpar, gente. A gente não vai ver na sujeira, né? Aí aquela lavanderia ali, eu vou organizar o resto da tarde. Terminar a lavar roupa, eu vou organizando. Então, beijão pra todos vocês, meu povo. Vou almoçar agora. E é pior que eu tô sem fome. Eu vou almoçar. Viu? Um bom almoço aí pra todos vocês. Um almoço tarde, já vai dar duas horas. Mas é assim mesmo. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. E perdoe aí por esses dias sem vídeo. Vocês estão me perguntando no Instagram, lá no WhatsApp. Mas eu vou mandando. Quando tiver dano, eu vou estar mandando um vídeo pra vocês, viu? Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. A minha peruinha tá ali. Eu queria mostrar pra vocês, mas ela tá ali debaixo do pé de pau. Olha, elas estão deitadas ali, as duas. Graças a Deus. Aí, hoje de tarde, eu vou ver com Jeremias. Se nós vamos no homem, que ele tem uma criação de peru. Ver se tem um macho. Porque elas ficam deitadas, assim, querendo... Já, tipo assim, querendo chocar, sabe? Mas ela não tem macho. Então, eu vou atrás. Então, tá, gente. Um beijo aí pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.